Música para os Flamenguistas! Música para os Flamenguistas! Palmas, palmas, palmas a ele! Tem Luiz Carlos Goiânio! Só quem gostou, paraíso do Tocantins, bate palmas e faz barulho aí! Grande Magno Alves, vice-campeão brasileiro pela PBR, bicampeão de Santana do Araguaia, lá na cidade dele. É um super atleta de quase um milhão de reais. Olha como ele trabalha o joelho ali, neutralizando. O animal puxa ele para frente, ele joga o corpo para trás. Leva na técnica, na calma e no domínio. Chega a nota, 85 pontos, vírgula 25. Como é que esse negócio cada vez mais ré e mais duro? Cada vez mais ré e mais duro. Graças a Deus, primeiramente para Deus, para esse povo. Desejo essa mudada para o meu pai, que sempre foi um grande apoiador meu. E hoje é o aniversário dele, e eu sei que ele está reunido com a galera lá em casa assistindo. Então pai, foi para você. Obrigado por sempre ter me apoiado. Graças a Deus. Obrigado. Uma salva de palmas a ele, uma salva de palmas. Quando for beijar alguém, você. Aqui. Deixa esse beijo. A galera que agiu, a galera que agiu. Antes de amar meu bem. Embora em nome do governo de paraíso crescendo de mãos dadas. Vem. Em o moço da Bahia, Renilson de Barros vai. O touro pode chorar da laguada mata. Explode o boi. Chamou na paleta que baiano duro. Luiz Carlos Galilson de Barros pode chorar da laguada mata. Tem peão que cai de boi. Agora tem boi que derruba peão. Olha só o que esse animal faz com o grande Renilson. É um super atleta, sabe montar em touro bravo. Mas olha só que complicado. O Planeta só mostra pra nós no replay. Olha que montaria. O corpo dele sai meio que pendido. Ele tenta chamar ele no epicentro da montaria. Que é em cima da corda americana. Tenta de todo jeito brigar com o touro. Mas ele vai afastando ele da corda americana. Joga ele pra fora. Cai no 5.24 em nome de Pleno Alimentos. Norte e Sul Agrícola. Odeio Composto Milena e Net Praia. Galera do outro lado reagiu. Se o Sey não reagir vai perder a bota pro lado de cá. Ô gente. Galera aqui tá levantando o braço toda hora. Cadê o lado direito? E o nome da Câmara Municipal prepara. O Carlos Henrique de Figuei Lópolis. O Tocantinense vai. É sem controle. É do Marcelo Pires preparando a moeda. É campeonato Cajemã em Paraíso. Você foi na minha vida a pior inquilina. Incrível. Você foi na cabeça. Parando o moço de Figuei Lópolis. Aí vem. Galera de casa que acompanha o rodeio. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês hoje. A porteira abre e começou a disputar dele aqui. Olha que boi. Que pulinho paçocado. Chamou na paleta o boi. É duro o paraíso. Palmas, palmas, palmas. A menina do Poplar. Sem controle do Marcelo Pires. Sem controle faz jus ao nome. Veja bem que ele pula indo para a esquerda. Depois pula indo para a direita. E assim vai. Complica. Mas o olhar dele está fitado no cupim do Marroco. Está vendo? Antecipando o pulo do animal. Ali é ficar em cima da corda americana. Quer dizer que vocês gostam de funk. Conhece aquela. Oh, nananá. Oh, nananá. A maioria. Oh, nananá. Oh, nananá. A maioria das amigas da minha ex-mina. Matando. Vamos lá. Na, na, na. Oh, nananá. Olha as amigas da minha ex-mina. Vocês que estão de chapéu aí dançando funk. Vocês já viram falar de Tchão Carreira e Pardim? Oi, Celso. Oi. Aí vem o moço de Guaraí. Cancela-se o clube. Acheita a Cláudia Henrique no docíssimo da Nagoa. A moeda de indiária do Marcão. É campeonato KGB e a cancela é Cicobi. 5% muito louco. Cadê o lado direito? Vai, safadão. 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 Rogério Mendonça, vice-presidente. Valeu. A todos os nossos diretores e conselheiros. A Câmara Municipal anuncia. É Cláudia Henrique no jeito, moço de Guaraí. Muito obrigado, Pleno Alimentos. Valeu, Sênia. Muito obrigado, Coete. Valeu, Sênia. Aí preparando o moço que vem. É de Guaraí, o Tocantinense. É de Cisimo. É Cláudia Henrique. É a porteira Cicobi. Abril. Que foi duro. Olha esse homem tanto que é duro. Vem na mão pra apanhar. Palmas, palmas, palmas. E voltando a Menecer. E palmas, o moço de Guaraí. Esse é o grande Cláudio Henrique. Campeão lá de Lindos Campos nesse ano de 2019. Ontem ele entrou liderando a competição. Hoje ele entrou em quinto, mas pra recuperar. Que montada complicada. O animal pega na roda, em cima da mão. Exporeia, mostra pro Bibiá que tá dominando a situação. Vamos ver a nota em nome de Pleno Alimentos, Quarteto, Supermercado, Remo Materiais de Construção e Cicobi Credipá. Nota 87 pontos. Ouça a bola. Hora de começar a entregar brindes pro povo pra gente ver quem ganha a bota. Você vai entregar boné pra galera. O lado que tiver mais gente querendo boné é o lado que quer a bota. Só vai ganhar boné quem põe a mão pra cima. Alô meu amigo Netinho. Em nome do governo de Paraíso, aí vem o bicampeão de Arágua Paz, o campeão de Anápolis, o campeão de Senador Canedo de Corumbá, ajeito goiano de Criciás, Eduardo Cáceres. Ele vai no lobisomem. Alô secretário Edilson, muito obrigado, valeu. Ele é da cidade de Criciás e vem no lobisomem todo da Arágua da Mata. A primeira regra é não te ligar. A segunda é não te atender. Hoje é dia do povo de Paraíso do Tocantins. Passa vergonha. Cês sabem cantar Guilherme Santiago ou não? É linda de lá. Abriu a porteira do governo de Paraíso pra Eduardo. O multicampeão de rodeio na contramão. É o campeonato de rodeio Cachemê. Cadê as palmas pro menino popular? Campeonato Cachemê. Foi duro no lobisomem da Arágua da Mata. Em nome da Trans Toledo, se crê de Fazenda Chão Mineiro. Olha só o que ele faz com esse animal. Ganhou um veículo zero quilômetro em Senador Canedo, o grande Eduardo Cáceres. Olha o braço de equilíbrio, ó. Da frente pra trás. O animal vai quebrar na roda bem no finalzinho, ó. Vai mudar o sentido do braço, tá vendo? Tá jogando agora de baixo pra cima. Aquilo que é técnica. Chega a nota 83,75. Obrigado, Câmara Municipal de Paraíso. Aí vem o Marcelo Coelho de Monte Santo no Tocantins. O animal a relíquia da Arágua da Mata. Estamos em Paraíso do Tocantins. Aqui é terra da Expo Brasil. E aí vem você de Monte Santo no Relíquia da Arágua da Mata. Rapariga não, rapariga não. Ei, ei. Galera da frente também reja. Se aquela galera da frente reja, ninguém pega com eles não. Cadê o grito da galera da frente? Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Aí, mano, preparando o seu marcelo que agora é a hora. O Zíbia vai na tua mão. Vai preparando pra mandar o nome do sindicato rural. Alô, presidente Ivaxelio Moraes. A gente vem de Monte Santo. Solta ele no ganique. Hoje você vai sentir na pele o que é que passa a raiva. Vou dar o meu melhor na cama. Aí, buscando o banho que amanhã a disputa é final. Amanhã termina tudo em Paraíso do Tocantins. Daqui a pouco no palco principal, o Brasil inteiro para pra ouvir falar do mega show em Paraíso de Guilherme Santiago. Galera de casa acompanhando o rodeio. Muito obrigado, valeu. Estamos ao vivo pra quase 40 mil pessoas. Só através da página do Planeta São. Aí vem o Marcelo de Monte Santo. Ele é da cidade de Monte Santo. O Tocantins se dá ver o sinal. A cancela da Câmara Municipal abriu. Entrou na tua mão, mas é ligeiro demais. Aí, Luiz Carlos Goiânio. Foi duro. Ele é todo na Lagoa da Mata. Ele já entra tentando bater a espora em nome da Serralheria Leal. Olha só o replay lá no telão do Planeta São. Vai sair com tudo. Ele vai erguer a perna. Tá vendo a perna? Já tá perdendo a aderência ali. O animal continua rodando, jogando ele pra garupa. Não deu pra ele. Fazenda Cerrado Verde. E FT. Ouvir o Família Adams desse povo. Essa bola, cadê a bota? Vamos entregar a bota. Todo mundo na palma da mão. Vocês lembram da Família Adams? Aí é o seguinte. É pra bater a mão e bater o pé junto. Vai! 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 Galera da frente está muito melhor. Vai! Essa bola se meta mudar. Quem ganha a bota é a galera da frente. Vai! Vai embora seu Rafael. Chegou a tua hora, Rafael. Ele vem na canzela, se come, crédibar. Ajeita no touro, espalha assim. A companhia de rodeio, Lagoa da Mata, do Mar que eu manda. Vai preparando. Em nome de CNA, em nome de Faete, Senar. Em nome de Pleno Alimentos, valeu. Em nome da Câmara Municipal. Muito obrigado, governo de Paraíso. Crescendo de Mãos Dadas, valeu. Tecmar 3, valeu. Muito obrigado, Alex Bahia, Taurus, Rotecnia e Quarteto Supermercado. Já foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. Vai buscando o pai, porque amanhã é final. E hoje é dia de calibar o passaporte, Rafael. Etapa do campeonato KGB. Paraíso do Tocantins é o palco, menino. Espada, xinga na Gorda Mata. Vem com tudo, quebrou, né, Rafael? O trinco do Ciclope, grande parante, onde autorizou. Explodindo o boy. Passou do ponto, Rafael. Luiz Carlos Goiano. O trinco tiniu na explosão do Taurus Padachim. Rafael Pinheiro, ano passado, ele ganhou duas etapas do campeonato KGB. Ganhou em Silvânia e Sanclerlândia. Hoje vem com tudo. Aqui dentro ficou tudo, tudo complicado aqui, Luiz Carlos Goiano. Confira pra nós aí se deu tempo ou se deu nota. Vamos ver aí o que que deu dentro da arena. Eu vou pedir um amigo, ouviu? Bota aquele pagodinho que eu gosto. Vocês sabem dançar pagode ou não? Quem aí tem samba no pé? Rodeio, capo, todo tipo de música. Depende dessa harmonia que vocês estão hoje. E toda música que entra é boa. Aquela lua me alegorizando o grande Lucas. De Vila Rica no Sanzela da Alagoa. Parando nele, Lucas. Palmas ao menino do Mato Grosso. Marcos, Carlos Goiano. É ele de Vila Rica no Sanzela da Alagoa da Mata. Em nome do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Rádio 105,5 FM. Por que que o animal que pula rodando complica a vida do boiadeiro? Você vai ver aí no finalzinho dessa montaria. O animal vai com tudo, começa a rodar. Olha o corpo dele, ó. Lá atrás, a força centrífica jogando pra trás. Ele tentando recuperar. Salvo pelo gongo. Chega a nota. 81 pontos. O que que é isso? É suco? Como é que é? Rogério mandou um estribuíde. Presidente do sindicato e seu coração generoso. Suco de laranja. Já acabou, mas eu queria um óleo. Acabou tudo. Acabou tudo. Quem bebeu o suco aí, gente? Tá bom esse suco ou não? Quem bebeu? Tá bom o suco? Foi bom? Tá temperadinho? Foi bom? Foi bom? Cadê sua peruca? Tô sentindo falta da tua peruca, velho. Você faz suco sem peruca? Ah, meu parceiro Netinho, show! O Ilha Daniel de Xinguara no Pará, onde a KGB realiza a sua final este ano. É Masquerano da Lagoa da Mata. Vai! Boiada de Diara no jato! De Xinguara vai cá trazendo o Masquerano. O todo que come colonhão do Taro Rocha em Diara. É da Lagoa da Mata e o Marcão conhece tudo de goleiro. Prepara pra manar. Em nome de Sênia, em nome de Faiat e Senar, em nome de Pleno Alimentos e da Câmara Municipal. Prepara! O Ilha Daniel de Xinguara, solta! Coração receitou. Oito e oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente e coração é meu doutor. Em nome do governo de Paraíso, valeu! Muito obrigado! Alô, Quarteto Supermercado, muito obrigado! Alô, chama no Pleno! Galera de casa, muito obrigado por estarem atentos aqui na Expo Brasil de Paraíso do Tocantins. Através da página de toda a equipe do Planetação. Alô, Paquito, que equipamento incrível! O Ilha Daniel de Xeno! Já tá no clock e o cronômetro dele funcionou. Esse clube crede para a Porteira Abril. Explode no Mascherano! Explode no Mascherano! Chamou na paleta aqui, homem duro! Palmas, palmas, Raul! Marro de Luiz Carlos Goiânia! De volta dessa, seu Ilha Daniel! Estes são os gladiadores do Campeonato de Rodeio KGB. Olha só que complicado esse animal. E o boiadeiro tá em cima, tá carrado e tá unhado. O animal falso, o que é isso? Ele muda de direção algumas vezes, ó. Ele entra na roda em cima da mão, depois quebra a roda, entra de novo na roda e ele tá em cima. Com jogo de cintura exemplar. Trabalhando muito bem. Esta é a equipe KGB Rodeio. Pendrive, DJ Julinho Bill, mais de duas mil músicas, aqui no Estúdio de Som, só pra você. Muito obrigado, muito obrigado a toda a organização da Prova do Laço. Alô, João Vitor Moraes! Alô, Alexandre Vaccaro! Vem embora preparando o moço que representa Movinhos agora. Em nome da Câmara Municipal de Paraíso, ele vai no cabelo, a porteira abriu, explode o banco, você meninão! Bateu e golpou, vem na tua mão! Que linda apresentação dele! Palmas ao menino de Movinhos, Populão! Foi duro o cabelo da Lagoa da Mata! Eu quero que a equipe Planeta Zon solte o replay primeiro, aquele de cima do brete, aquele cinegrafíssimo de cima do brete ali na vertical, só pra entendermos ali por que que o juiz gosta de uma montaria como essa. Por que que quando a espora sobe, o cowboy bate ali, quando a espora sobe, a nota cresce mais, ó, de cima, do mesmo ângulo que o boiadeiro tá vendo, o animal vai entrar na roda em cima da mão, porque ele muda com a direita, o touro roda no mesmo sentido, olha a perna esquerda dele, ó, trabalhando, tá vendo, ó, subindo, descendo a machadada, sobrou o peão, chega a nota, 84 pontos, vírgula 75! Alô, seu Roniel Vieira, chega pra cá que agora é hora! Antes, enquanto o Roniel chega, vamos entregar o paro de botas! Quem é que quer o paro de botas da Neto Boots? Botas Neto Boots! Você vai, você vai deixar a bota aqui, você vai deixar a bota aqui, você vai jogar a caixa, eu vou assinar...